Eu quero, mas eu não consigo agora porque tão me enchendo de mensagem aqui, cê acredita? Oi? Tão me enchendo de mensagem aqui. Quem? O meu chefe, pô. Olha, mano. Quem é ali? É o Mimi. Mimi? Quem é Mimi? Mimi? Oi, Mimi. Quem é essa aí na garupa? Ah, é uma amiga colorida. Oi, moços. Oi, moça. Como é seu nome? Marimek. Eita, Marimek. Prazer. Mimi. Olha, por isso que você me chama de mamá ou berinjelinha? Ô, tomatinho. É, eu dou apelido carinhoso pra todo mundo. Ah, entendi. Esse aqui é o Pampam. Pampam? Oi, Totó. É. Totó? Ô, 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 Tadinho. Quando você precisa falar Bora e o nome dela, o que é que tu fala? Bora? Bora, tomatinho. Ah, não. Mas tu não chama ela de mamá? Aí ficaria como, ô, Pânix? Não, então. Bom, bom, mamá. Bom, mamá. Bom, mamá. Mas eu não entendi, ô, Pânix. Nem eu. Que sentido que seria isso daí? Bora, bora, bora. Bora, mamá. Tu gosta, é? Como assim? Mas é só um amigo ou eu tô linda? Tá se envolvendo, ô, mimí? Por quê? É que eu achei ela uma linda. Eu sou bonita? Obrigado pelo elogio. Nada, ô, mamá. Mano, parece que esse apelido aí não é muito saudável, mano. Acho que eu vou chamar ela de berinjelinha também. Posso, Tadinho? Eu sou berinjelinha. Eu sou tomatinho. Eu posso chamar de tomatinho, então, se o Tadinho deixar. Não. Esse é o apelido exclusivo, né? Ô, Tó, Tó. Claro, claro. Eu chamo o meu cachorro assim. Tó, Tó? Sim. Porque ele é um cachorro, ô, mamá. Você é cachorro? Eu te falei que eu sou um pitbull. Te mostrei até uma foto minha lá na minha casa. Ah, é verdade. Eu falei que parecia um chihuahua. Aham, mas é um pitbull. Eu posso te chamar de cebolinha? Ô, mamá. Cebo... Por que cebolinha? Mano, eu não vou nem falar o porquê, mas embaçado, sei que tu falando. Por que cebolinha? Eu não sei. Isso aí é outro, que é tipo da Nike, assim. De micro-ondas, sabe? Você precisa disso. Você vai trampar agora, ô, tomatinho? Que que é isso, viado? Que que é isso, viado? Que que é isso, véi? Tomatinho? Oi. O que que foi? Nada. Eu tô passando mal, viado. Que porra é essa, véi? Então, tão me mandando muitas mensagens, sabe? Que eu tô... Fiquei ausente do trabalho. Aí eu vou ter que ir lá, né? Ver o que que tá acontecendo e tal. Quer ir lá? Eu te deixo ir lá, pô. Não, pô. Eu te deixo na favela lá, entendeu? Aí quando acabar, eu... A gente dá um rolê. Não, vamos lá, pô. Eu te deixo ir lá. Não, pô. Tipo, tu vai ficar perto, tá doido? Não, eu vou ficar com a moto. Tá doido? E eu vou trabalhar como? Ué, não sei. Aí, ó. Não, eu te deixo lá. Eu te deixo lá. Aí de lá eu vou, entendeu? Aí quando eu acabar, eu te mando uma mensagem. Tá. E aí a gente dá um rolê. Se você quiser, sabe? Não sei se você vai estar ocupado. Eu vou resolver um... Aproveitar e resolver uns problemas lá na... Viado, papo é todo. Que sabe como é. Sempre tem um problema nenhum. Carotário, viado. Você vai resolver uns B.O.? Aham. Você é um menino cheio dos problemas, né? Sim. Hum. Ah, sabe como é. Dono de morro é... É problema atrás de problema, ó. Tomatinho. É verdade. Na verdade eu não sei, né? Porque eu não sou dona de morro. Agora tá se envolvendo com o dono de morro. Toma cuidado, viu? Tomatinho. Verdade. E seu segurão? Se seu segurão tem que ficar atrás de você, né? Se não... É, é. Aqui é segurança 24 horas. Inclusive aqueles dois lá são seguranças, sabia? O da Nike perto dele... Meu Deus. Ah, aqueles lá... Eu achei que fossem seus melhores amigos. De jeito assim, intimidade. Minha segurança são meus amigos, pô. Meus amigos. Todo mundo é amigo aqui. Entendo. Minha relação com o meu... Com o pessoal que trabalha pra mim é de amizade. Ah, tá certo. Ai. E? Não é uma relação... Como eu posso falar? De bravura, entendeu? Uma parada assim. Entendi, entendi. Toma aqui, ô. Tomatinho tá... Tá chave aqui, ó. Opa. Obrigada pela minha chave, tá? Ai, que fofo. Ô, Dubega. Oi. Tem uma loka aí? Eu tenho. É... Eu fui indo lá, tá bom? Tá bom, Tomatinho. O berinjalinha. Até mais, viu? Até mais tarde, tá bom? Tá bom. Um beijo. Beijo. Meu Deus. Eita porra. Se eu não me engano... Aquele que tava com a 45 era o Danai. Porque o Danai que anda com ele, né? Ou era o Danai que ou era o Dedé. Rolou alguma coisa? Nossa senhora. Vocês estão bem? Mas agora eu comecei a minha cena com ela já. Aham. Como é que é já? Eu esqueci. Mariana, né? Mariana. Isso, Mari. Mariana. Tomatinho. Por que você me chama de cebolinha? Eu falei... Eu falei a primeira fruta que veio na minha cabeça. O Pânico diz que é besta aí, ó. Fruta? É... Legume. Legume. Cadê o Tominho? Ah, é... Eu deixei ele na favela. Ele foi dormir? Não, não. É que eu vou ter que trabalhar, entendeu? Aí eu tive que deixar ele lá. Você trabalha no quê? A gente não pode trabalhar com você, não. Ou Marioca? Carioca? Marioca. Eu não faço a placa. Ah, é que... É o nome da minha mãe. Só porque eu te chamo de cebolinha, ô Mario. É que você enche meus olhos de lágrimas quando eu te vejo. De tão perplexo que eu fico com sua beleza. Entendi. Então você tá dizendo que eu sou bonita? Muito. E simpática e carismática. Ah, obrigado. São seus olhos, pô. Uhum. Cheio de lágrimas. Não, pô. Você trabalha de quê? É... Que fofo. Eu trabalho... Como motoboy, pô. Poxa. Motoboy? Uhum. Então vamos entregar junto. É que não tem como, assim, sabe? Oi? Vamos junto enquanto a gente troca um Lero. Mas tá bom, já que não tem como. Deixa lá em cima, então. Lá em cima? Em cima de onde? Lá onde eu deixei o Taurinho. Pode me deixar no mesmo canto. Ah, tá. Mas é só amizade que você tem com ele, né, Mari? Tipo, a gente tem uma amizade colorida, entendeu? Eu queria ter uma amiga colorida. Hum... Tu só tem uma amizade colorida? Sim, sim. E tem o da Nike. É meu melhor amigo gay. Conhece o da Nike? Mas tu já beijou teu amigo gay? Não. Ah. Tu gostaria de ter mais uma amizade colorida? Ah, é porque... Tipo, depende, sabe? Tem que saber como é que é a pessoa. Não posso, tipo, virar amiga de qualquer pessoa. Pior que tu pode, tu pode. O que é teu auto zap, Mari? Mari Mac. Então, auto zap. Meu auto zap? Aham. Vamos conversar depois. Ah. Quem quer ir? Oi? Quem quer ir aqui? Eu? Relaxa. Tá comigo. Ah, pude. Gostou, Mari, da minha moral? Boa, boa. É? De porra nenhuma, né? Brincando. Você sabia, Mari, que ele é o dono disso tudo? Você falou pra ela já ou não podia falar nada a ver? Eu não sou o dono, mas eu sou o filho do dono. Ah, então, você é filho do Toddynho? Não, como assim? Como assim, minha querida? A única coisa que o Toddynho é dono é dos coletes de flanela. É. Só daqui ali pra rua, ó. Daqui pra calçada. Ele é dono dessa parte aqui, ó. É daqui pra lá, ó. Ué, o Berinjelinha falou pra mim que ele era dono, que ele tinha duas casas. Então, o seu Berinjelinha mentiu. Inventa o apelido pra mim também, ó, Cebolinha. Apresenta a sua casa lá pra ela, lá. Então, vamos deixar pra outro dia, né? Nossa, foi essa casa aí que ele me apresentou. Não, mas relaxa, minha casa é outra. Ô, Berinjelinha. Ô, Cebolinha. Cebolinha. Vocês são péssimos com apelido aí, nossa senhora. Você quer passar só o WhatsApp pra gente trocar, conversar depois? Qual que é o seu? 512, 518. 512, 518. Qual que é seu nome? Você vai salvar como, meu contato? Qual que é seu nome? Ué, e aí? Qual que é seu nome? Você vai salvar como? Mimí. Tá. Mimí. Cara, isso vai dar merda, viado. Eu só tô me metendo em furada. Como assim? Nem teria. Oi? Não, não foi nesse sentido. Não foi nesse sentido. Não foi. Manda o conto. Foi a mensagem. Não foi. Caralho, viado. Eu nem me toquei, viado. Mano, a mamãe tá maluca. Mano. É pra eu salvar como mesmo? Não foi nesse sentido, meu Deus. Eu falo que eu posso. É. É. Que difícil de naturalidade. Que difícil de naturalidade. Meu Deus do céu, véi. Deixa baixo. Valeu, Mari. Bom serviço. Valeu. Tamo junto. Gente. Só veio o que teve. E aí depois a gente conversa. Gente. Pegou muito mal isso. Meu Deus. Véi, eu não fiz. Eu não falei na maldade nenhuma. Meu Deus. Eu vou entrar na minha rádio agora, né? Da favela. Caralho, viado. O dia todo sem entrar na rádio. Ai, que eu vou tomar taxada. Eu já tô até vendo. Ai. Deixa eu ver. Nossa senhora, viado. Espero. Tô rezando pro Bili não tá aí, véi. Pra eu não tomar taxada. Nossa senhora. Alô? Alô? Tá na favela, Alô? Tá aí, eu só. Tá batendo peguinha ainda agora com a França. O povo do Bololô? O povo do dia do dia do dia do dia. Ai, foda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.